Música Então rosa ungida, óleo ungido, o óleo virou inseticida, tem demônio, usa óleo. É inseticida. O óleo é só no antigo conserto, meu filho. Tá? Para que foi instituído o óleo? Para ungir os utensílios do templo, em sinal de consagração. A palavra consagrar quer dizer separar. Então quando ungia um candelabro, era para separar aquele candelabro para o uso do templo. Agora vamos aplicar aqui no Novo Testamento. Ainda que fosse válido, pastor unge o meu carro. Não, mas a Bíblia fala para ungir utensílios do templo. Seu carro não faz parte do templo. Unge a minha moto para não roubar. Você está entendendo? Segundo, essa unção não se aplica no Novo Testamento. Por quê? Ela foi substituída pelo Espírito Santo. Entendeu? Eram símbolos, sombras. Quer dizer, ungir o quê irmão? Vai ungir parede? Unge a minha casa? Unge a luz? Tinha gente que colocava esse óleo ungido no filtro para beber água. Tinha irmã que cozinhava, põe no franguinho o óleo. Pagar a conta ela não quer não. Ela quer ungir o frango. Orar, ler a Bíblia não quer não. Quer ungir o frango. Não existe isso. Era um símbolo da consagração dos utensílios do templo. O candeeiro, a menorá, a mesa dos pães da proposição, é isso. O que mais que servia? E para ungir pessoas? Tem base? Só se ungia duas pessoas no Antigo Testamento. O Rei e o Sacerdote. Ungia. No Novo Testamento. Quem unge Rei e Sacerdote? O Espírito Santo. Ele é o óleo da unção. Você não unge ninguém. Não existe ungir alguém. Quem unge é o Espírito Santo. E no caso de enfermos? Também não é bíblico. Opa! Mas Tiago não fala. Se está alguém enfermo, unja com óleo, chama o presbítero para orar. A oração da fé curará o enfermo. Vamos lá? Aquele óleo era medicinal. O que Tiago está ensinando é assim. Se está alguém enfermo, passa remédio e depois ora. E ele ainda diz quem é que vai curar. Não é o óleo. A oração da fé curará o enfermo. Entendeu? Vou dizer novamente. O óleo foi instituído como símbolo de consagração. Tanto de utensílios do templo. Ninguém ungia a casa de ninguém no Antigo Testamento. Ninguém ungia cachorro, coleira, espada. Só utensílios do templo. Para pessoas. Rei e sacerdote. No novo conserto. Essa unção foi substituída pelo Espírito Santo. Quem unge eu, você, nós, é o Espírito Santo. E tem gente usando esse óleo e trazendo Israel. Meu Deus do céu. Aliás, isso aí virou um meio lucrativo. Tem 50 milhões de crentes. Se você conseguir vender um vidrinho para cada um, você já está milionário. Você está entendendo? Paganismo. 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 É muito bom. Paganismo. Obrigado.